Olá, estamos aqui no Lauro Retro 2018. O evento que reúne colecionadores e apaixonados por veículos antigos foi organizado pela LFTV e você vai acompanhar agora um pouco do que rolou ao longo do dia. Então, é um evento muito bonito, está muito bacana e espero que as pessoas possam participar, comparecer e ver como é um evento bastante familiar, que hoje não é mais aquela coisa só de homem, aquele hobby, que só homem pode praticar, hoje não, hoje nós mulheres estamos também envolvidas e famílias, então a gente pode ter esse lazer hoje, então eu convido todos que possam comparecer nesse evento e prestigiar a Lauro Retro. E o evento por si só já diz tudo, muito carro antigo, muito carro antigo, carros sensacionais, mas chevette, fuscas, principalmente, ômegas, opalas, estão de parabéns aqui os organizadores dessa festa linda. Então, o que precisar da gente, estamos juntos. Quero parabenizar aí a organização do evento por ter feito esse evento maravilhoso aqui nesse mês de janeiro, que a gente é carente de eventos, dentro de Salvador e fora, na região metropolitana, de eventos. E hoje aqui, realmente, esse evento veio para ficar, porque próximo ano, com certeza, o Chevette Clube estará presente. Eu, como representante de um clube, o Clube do Chevette, estamos ali fazendo nosso churrasco, com nossas famílias aqui, parabenizar todos os clubes presentes. Chevette, Clube do Fusca, Clube da Kombi, Clube do Opala está aqui presente também. E todos aqui se fazendo presente, só quero parabenizar mesmo e parabenizar todos e a organização também, os patrocinadores, né? Sem patrocínio nada acontece, então parabéns a todos aí, um abraço, sucesso. São eventos como esse que tendem a fortalecer ainda mais o antigo mobilismo no nosso estado, né? Muito obrigado pela oportunidade e parabéns. Mais uma vez a gente está aqui presente, no primeiro, Lauro Retro. Primeiro, parabenizar a iniciativa dos meninos e um sucesso total. Espero que realmente a comunidade abraça a ideia e se faça presente, né? Os que vieram hoje, voltem amanhã, e os que não vieram ainda, que venham amanhã até o meio-dia. Todo mundo convidado, né? A presenciar, conhecer um pouco da história do automobilismo brasileiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho